Olá, pessoal. Tenho o maior prazer de estar aqui mais uma vez para falar do legado freiriano. Foi um êxito imenso, as comemorações, as homenagens, os movimentos, os simpósios, as palestras, os encontros na sociedade como um todo, na educação como um todo, homenageando Paulo Freire e seu legado. Apesar disso, as fake news continuam, as ofensas piores possíveis ao seu legado, à sua pessoa, à sua obra, por quem desconhece o que ele fez. Então eu quero te convidar, e que você possa convidar também outras pessoas, a participarem de um curso que é fundamental para entender o legado Paulo Freire e, sobretudo, como alfabetizar com Paulo Freire, como educar com Paulo Freire. E isso nos fortalece para fazer frente, não para defender o legado, não precisa de defesa, mas para mostrar o que significa, de fato, uma educação transformadora, libertária, libertadora, uma educação que mexe com as nossas entranhas, com a raiz do nosso saber e com a nossa possibilidade de mudar, de democratizar, de dialogar efetivamente para um mundo melhor, sem preconceito, sem ofensas e, certamente, visando a uma sociedade justa e cônima para todo mundo. Gente, vamos juntos. Não deixe de convidar seus amigos. Começa o curso dia 7 de fevereiro agora, nas próximas semanas. Não deixe para depois. Inscreva-se já. Vamos juntos. Contamos com você. O alfabetizar com Paulo Freire. O alfabetizar com Paulo Freire. O alfabetizar com Paulo Freire.